A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Galera, vamos espaciar o lugar. Bora, devolir! Devolir? O que está rolando? Ai, quem é esse povo? Que loucura é essa? Para, para, para. Não pode. Vem cá, o que é isso, hein? Tranquilo, agora está certo. Certo para quê? Em breve... Laranja? Quem deixou o controle laranja? Eu não sou laranja! Nem releio. Laranja é um horror. Não olha para mim. Oi, pessoal! Oi, gente, eu sou ansiedade. Onde eu ponho isso? Uma nova emoção. Ai, desculpa. A gente queria tanto criar uma boa impressão. Como assim, a gente? Divertidamente 2, o filme para sentir tudo em 2024. Em breve, nos cinemas. A gente queria tanto criar uma boa impressão. 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 A gente queria tanto criar uma impressão. A gente queria tanto criar uma impressão. Obrigado.